Música E minha turma boa da TV Locutor Tamo por aqui mais uma vez Nós aqui de novo, eu e o Luan Locutor Olha só, dessa vez aqui na Feira Livre de Barra de Santa Rosa Isso mesmo Trazendo um pouquinho As imagens aí da Feira Livre de Barra de Santa Rosa Às 6 horas e 46 minutos Estamos aqui já em Barra de Santa Rosa Vimos fazer um trabalho por aqui E agradecendo a você que é inscrito no nosso canal TV Locutor Você que não é inscrito ainda, se inscreva Ative o sininho para receber as notificações Faça o seu comentário, deixe o seu like Dê aquela força para cada dia o nosso canal crescer cada vez mais E trazer conteúdos bacanas, conteúdos de qualidade para você E aí deixar um abraço ao nosso amigo Francisco de Zé de Tico É rapaz, lá na capital espacial do Brasil Natal E a gente está por aqui Dessa vez em Barra de Santa Rosa Trazendo essas imagens bacanas para vocês E semana passada a gente foi Lá na sua região, viu Francisco? Fomos lá em Carnaúba Fazenda Nova, Limão Aquela região que estava chovendo muito E levamos um vídeo bacana aí para a galera E é isso Nosso abraço a você Francisco Com a toda turma boa aí do Rio Grande do Norte Aí de Natal Também um abraço ao nosso amigo Canindé É, Canindé é testado Sempre está com a gente por aí Nas paradas, como diz o ditado E a gente está por aqui Valeu, fui Até o próximo vídeo Se assim o criador nos permitir Tchau 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 Tchau